HOTEL RESIDÊNCIA RIVERALTOS O que é? Meu nome é Grace Quigley. Não viu o aviso? Diz pra não perturbar. É contra a lei. Assassinato também é. Eu vim até aqui sozinha, Sr. Clipper. Será que não pode abrir uma janela? Eu não estava esperando a companhia. Que eu não pastirei. Então, eu vou ter que ir na semana. E aí, eu vou ter que ir na semana.